Você já parou pra pensar quais são os lanches mais calóricos das redes de fast food do Brasil? Pois é, eu achei uma lista aqui com os 10 lanches que tem mais calorias Eu digo só o sanduíche, tá? Tirando a batata e a coca-cola e o sundae que você vai comer depois? Pois é E eu peguei as calorias desses lanches e comparei com outros alimentos Só pra você ter uma noção a quantidade de calorias que os caras conseguem colocar em um pequeno sanduíche, meu amigo Que, vamos ser honestos, nem é tão bom assim, tá? Então vamos lá! Fala, YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo beleza? Aqui eu falo, Gabriel, eu tenho 34 anos, sejam muito bem-vindos ao canal Fitness Flexível E no vídeo de hoje a gente vai listar aqui os 10 sanduíches barra lanches mais calóricos das redes de fast food do Brasil Então vamos começar com o mega gringo do Girafas Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu vi aqui nessa lista Ele tem 799 calorias, equivale a mais ou menos 10 bananas médias Então se você comer esse lanche, seria eu mesmo, caloricamente falando Do que 10 bananas Eu acho que comer 10 bananas é bem mais difícil do que comer um sanduíche desses, né? Então só pra você ter uma noção, porque que às vezes é bom, às vezes não, quase sempre, 80% das vezes É melhor você escolher alimentos saudáveis ao invés de alimentos ultra processados, né? Sanduíches, fast foods Então você consegue comer muito mais com a mesma quantidade de calorias Porque assim, vamos ser honestos, a gente come um lanche desse e logo, logo a gente tá com fome de novo E a gente não come só esse lanche Então essas 799 calorias, muito difícil vai ser só essas calorias nessa refeição Você vai tomar o refrigerante, que tem mais umas 300 calorias, se você pegar o grande Mais a batata, que tem mais 300 calorias Então aí, 1300 calorias de brincadeira E aí você vai lá e pô, vou pegar um sorvetão aí junto Mais 500 calorias Então 1800 calorias de boa, brincando num passeio no shopping, cara E isso pode ser as calorias do dia de uma pessoa pra manter o peso, tá? E muitas pessoas até engordam só com essas calorias Então com uma refeição, você pode passar o seu limite de calorias diários e acumular gordura naquele dia Complicado, né? Lanche número 9, BK Stacker Triplo Nunca tive coragem de comer, cara Quando é muita carne, muita coisa, muita gordura junto Cara, pra mim, amarra a boca Antigamente eu gostava bastante de lanches assim, de fast food, de Burger King principalmente Mas depois que eu comecei a comer umas coisinhas mais de qualidade, né? Isso aí, nem carne direito é, cara Meu Deus do céu O Stacker Triplo tem, do Burger King, 820 calorias mais ou menos Que é igual a você comer É igual você comer um balde de 700 gramas Mais de meio quilo de arroz cozido É complicado, né? É óbvio, né? Eu tô fazendo as comparações aqui com um alimento Só pra ficar mais simples de entender Mas a configuração de macros dos dois alimentos, né? Do sanduíche versus o arroz é diferente, tá? No sanduíche tem muito mais gordura Por isso que ele é tão calórico em tão pouco alimento Cada grama de gordura tem 9 calorias Então você tem que levar isso em consideração O arroz é praticamente só carboidrato, tá? Então cada grama de carboidrato tem 4 calorias É carboidrato e ele absorve a água, né? Então por isso que ele infla um pouco Enfim, não é 700 gramas de arroz vezes 4 igual 2.800 calorias Não, tá? A cada 100 gramas de arroz tem 28 gramas de carboidrato 2,5 gramas de proteína Vamos ver os macros desse Stacker Triplo do Burger King Em um Stacker Triplo temos 31 gramas de carboidrato Que é basicamente o mesmo que 100 gramas de arroz Ou um pouco mais de 100 gramas de arroz, tá? 52 gramas de gordura Muitas vezes é a gordura inteira do dia de uma pessoa E a gordura de péssima qualidade Gordura trans, gordura... Por mais que eles falem Ah, é zero gordura É uma merda, tá? 52 de proteína Pelo menos tem bastante proteína Mas não é uma proteína de boa qualidade, tá? Então é um alimento de 264 gramas, cara 264 gramas é nada 820 calorias, 52 gramas de gordura É muita gordura E lembrando que a gordura é o macronutriente Que mais fácil vira gordura corporal Porque ele já é gordura Então tem que mudar pouca coisa Pra se transformar em gordura estocada, tá? Então se você come demais Faz um superávit calórico Com muita gordura Você vai engordar muito mais Do que se você fizer um superávit calórico Por exemplo, de proteína Proteína, pra se transformar em gordura Ela vai perdendo muitas calorias nesse processo Então você absorve 70% no máximo Das calorias que você ingeriu a mais de proteína Elas viram gordura, entendeu? E a gordura Você come gordura É praticamente 100% Então tudo que você come A mais Sendo de gordura Vira gordura Complicado, né? Número 8 Era o meu favorito no McDonald's Big Taste 839 calorias Que é mais ou menos É óbvio que a gente tem que lembrar aqui Dessa questão dos macronutrientes, né? 550 gramas de peito de frango Então é muito peito de frango E vamos ver quanto de proteína teria Dessa quantidade de peito de frango Vamos lá Peito de frango Pouco mais de meio quilo de frango Teria 176 gramas de proteína É muita proteína, cara Praticamente é só proteína do dia inteiro aí Pra muitas pessoas é a proteína do dia inteiro Então, cara 11 gramas de gordura apenas Contra as 46 gramas de proteína do Big Taste E 51 gramas de gordura 49 de carboidrato É uma bomba calórica, bicho Meus amigos E tem gente que come dois desses Easy Então, mais de 100 gramas de gordura Bicho Calorias infinitas Número 7 Bob's Picanha Bob's Picanha tem nada mais, nada menos Que 851 calorias Isso é igual a 3 quilos de melão É muito melão, meus amigos Cara, melão Fica a dica aí pra você É uma fruta extremamente baixa em calorias Então, se você tá querendo comer volume Encher teu estômago, forrar teu estômago Deixar bem saciado, comendo poucas calorias Coma o melão, cara Inclua o melão na sua dieta Come de manhã Quem acompanha o canal sabe que quando eu tava fazendo uma projeta 30 dias Eu comia quase todo dia de manhã Pegava o melão, picava em vários quadradinhos Colocava num pote selado Deixava na geladeira Durava uns 2, 3 dias aí Ai, Gabriel, mas vai perder um pouco das vitaminas e minerais Depois de um tempo Pois é, mas não perde tudo, entendeu? Então, se isso vai me fazer ter consistência Pra comer Ter a pronta A demanda ali Pra poder pegar na geladeira É ótimo Perfeito, entendeu? Não vai ficar porque Ai, não é perfeito Porque não é direto do pé De melão Não sei nem se é pé Mas é do chão, eu acho Que você vai deixar de comer, né, cara? Então, faça algo que seja conveniente pra você Que faça você comer saudável Da melhor maneira possível Entendeu? Então, melão Dica excelente aí pra você Encaixar na sua dieta E comer muito Com pouca caloria Inclusive, dá pra fazer sorvete de melão Pica em quadradinhos Congela Depois bate no liquidificador Mistura com whey Com alguma coisa Vira um sorvete maravilhoso Inclusive, tem receita de sorvete no canal Antes de continuar a lista Eu quero dar uma dica pra vocês Das maravilhosas Cuecas e meias Da Insider Esta camiseta maravilhosa Que estou utilizando Básica Com o melhor tecido do mundo É da Insider E você sabe Você tem 12% de desconto Se você utilizar o cupom ARENES12 Lá na loja da Insider E as meias são Extremamente confortáveis Tem soquete Tem meias longas Tem aquela meia Que só cobre os dedos Pra você usar Sapatos mais baixos Tem meia cano alto Tem cuecas Incríveis Lá pra você usar Que são Que não marcam Nada no corpo Não apertam Não ficam apertando Aquelas gordurites Aqui do lado Sabe Que todo mundo tem Não sei que você seja um abençoado Que não Mas ela não marca Não fica marcando no corpo Não corta a circulação Ela é extremamente confortável De utilizar Ela não fica enrolando na coxa Então fica a dica aí pra você Cuecas e meias da Insider Inclusive meninas Que estão assistindo Excelente Presente pro seu namorado Sua namorada O seu pai aí Tá vindo aí Em breve Dia dos pais Né Apresentei o seu pai Com uma boa cueca Uma meia E uma camiseta maravilhosa Da Insider Se você quiser Cara Que todo mundo gosta Todo mundo gosta De camiseta básica Boa De boa qualidade Meias de boa qualidade Cuecas de boa qualidade Então vai na Insider Que você garante E usa o cupom ARONES12 12% de desconto Próximo Número 6 Mais um do Burger King Whopper duplo Esse era o meu favorito Cara Sempre que eu ia no Burger King Eu comia esse Na verdade eu comia dois Tá Comia um Whopper duplo Mais um Whopper normal Porque tava na promoção sempre É Não sabia porque que eu era pançudo Né cara 895 calorias Que é igual a 15 fatias De pão integral Meu amigo É muito pão Cara Mais uma vez Lembrando Os macros são diferentes Mas cara Só pra você ter uma noção Da quantidade de comida Que dá pra comer Agora você já Viu aí a quantidade de frango Que daria A quantidade de pão De arroz Já dá pra você começar A fazer aí Os links de Por que que uma dieta Saudável Com esses alimentos Que eu fui listando É melhor do que comer Porcaria encaixando nos macros Né Por isso que a galera acha Que Ai dieta flexível É só comer porcaria E encaixar nos macros Não Porque se você fizer isso Você vai passar fome E vai comer quase nada de comida Tá Então próximo Mega clone Dos girafas Nunca tinha ouvido falar também 917 calorias Que é igual A 3 quilos De morango Morango é uma excelente fruta Pra você encaixar na dieta Também Excelente Pra você fazer Sorvetes Então Pega o morango Congela As vezes tem promoção As mesmas calorias As mesmas calorias do que isso Se você quer bater 917 calorias De comida Nos girafas Meu amigo Tu tem que comer muito arroz Feijão Salada E carne Tá Número 4 Steakhouse burger Do Burger King 936 calorias 936 calorias Que é igual a 1.1 quilos de tilápia Meu amigo Tilápia É muito É um cardume de tilápia Que você pode comer aí Se você substituir por esse sanduíche E cara Se eu não me engano Ele é um bem recheado Deixa eu ver Steak Acabei de ver a imagem Desse sanduíche Meu amigo É o infarto burger Né cara Olha a quantidade de bacon De coisa frita Mais queijo Mais óleo Mais Nossa Mais maionese ainda Meu amigo Parabéns Vamos ver Quanto de gordura Tem esse lanche Cara Chuto aí umas 70 Pelo menos Cara 80 gramas De gordura Meu amigo 80 80 Fucking 80 gramas É isso Um infarto burger Terceiro Whopper duplo Com queijo Agora Antes era sem queijo É 1118 calorias Que dá 700 gramas De macarrão cozido É um balde De macarrão cozido Cara Meu amigo Não é fácil Às vezes a ignorância É uma benção Né cara Você não saber Essas quantidades de calorias Te deixa mais feliz Quando eu não sabia Eu comia feliz Ah Eu vou comer Conforme a minha fome Né E depois eu reclamava Pro universo Porque eu era barrigudinho Porque eu era gordinho Porque eu não conseguia emagrecer Né Melhor reclamar com o universo Botar a culpa no universo Botar a culpa no Ai Genética Eu vou ser assim pra sempre Né Do que saber os fatos É complicado meu amigo E pra queimar mil calorias Mais ou menos Você tem que correr aí Meus amigos Umas duas Duas horas e pouco Direto Tá bom E correndo Não é correndo e caminhando É correndo Duas horas Vale a pena por um lanche desse Que você come em 5 minutos Acho que não Número 2 Cara O Burger King É o rei das calorias Bicho É o rei mesmo Stacker quadruplo Burger King 1118 calorias Tem a mesma quantidade De calorias Do outro né Que dá mais ou menos 3 quilos e meio De melancia Cara É muita melancia Mesmo É a Magali Ah E a Magali Não engorda Por quê? Porque ela come Melancia E melancia É baixa caloria Por isso Tá vendo? Você acha que a Magali Come demais Mas não Ela come muito Alimentos de baixa caloria Na verdade E o primeiro da lista O rei das calorias De todos Tá Não é nem do Burger King Cara É do Bob's É o Double Grill Bacon Sempre com bacon Né 1314 calorias Que mais ou menos Dá 1 quilo E 50 gramas De arroz 1 quilo De arroz 1 quilo De arroz Você consegue comer 1 quilo de arroz Direto? Talvez não Mas eu tenho certeza Que você consegue Comer esse sanduíche Double Grill Bacon Do Bob's Meu amigo É complicado Cara E outra Como eu falei Você não vai comer Só ele Você vai pegar o combo Que é mais barato E aí você vai Comer a batata frita Grande lá De 500 calorias Então vamos lá 1800 calorias Com a batata frita E o lanche Mais A maionese extra Que eu sei que você pediu Pediu né Umas 200 calorias A mais aí Pronto 2000 calorias Mais o refrigerante Que você vai tomar 300 calorias 2300 calorias Mais o sundae Que você vai comer depois Porque ah Um docinho Sempre tem um Espacinho né Mais 500 calorias Então quase 3 mil calorias Em uma brincadeira Dessa meu amigo E tem gente Que come mais de um desses Tá Muita gente Muita gente Os caras Eu tenho um amigo O Evandro de Freitas Ele falou que Ele pedia 10 lanches Ele comia 5 lanches A noite E não Minto Pedia 10 lanches Nas promoções Lá Comia 8 A noite E deixava 2 Para o café da manhã Não desse aqui Mas hambúrgueres Em geral Que em média Tinha umas 500 600 calorias Cada Tem noção Tem gente Que não come Só um pouquinho Tem gente Que come Igual um desgramado Por que? Porque isso aqui É desenvolvido Para você Amar o sabor Ele é recheado De sal Recheado de açúcar Inclusive Dentro dos lanches Do pão Dos molhos A gordura É extremamente Saborosa Para o corpo A gente quer O corpo É programado Para buscar alimentos Altamente calóricos Porque antigamente A gente não tinha Alimento disponível Direto Na nossa época Que a gente foi Revoluindo Então o nosso corpo Ele busca isso Ele quer isso Para estocar Para de fato A gente engordar E para quando a gente Faltar comida Em épocas de escassez A gente ter as nossas reservas E não morrer de fome Entendeu? Então cara Infelizmente Isso está dentro da gente A gente tem que lutar Um pouquinho Contra esse instinto Engordativo E escolher Os alimentos melhores Porque hoje em dia É muito mais difícil A gente ficar sem alimento Morrer de fome Em condições normais Óbvio que existem casos E casos Mas sim Você que está assistindo aqui Provavelmente não Então cara Cuidado com suas escolhas Ah Gabriel Nunca mais eu poder comer Esses alimentos Você pode Só que aí você Coloca nas suas calorias Vê se faz sentido Para você Se cabe no seu orçamento Muitas vezes Até cabe Mas eu Prefiro Comer comida Por exemplo Eu nunca mais fui no shopping E comi um lanche desses Cara Eu sempre prefiro ir Num lugar onde tem Ou sushi Que eu gosto mais Ou comida mesmo Bufê livre Sabe? Aí eu vou lá E pego umas carnes boas Uma boa massa Um arroz Uma farofa Uma boa salada Um prataço de comida Eu saio cheio mesmo Sem nem vontade De comer um docinho depois Porque eu estou Extremamente cheio E às vezes com menos calorias Do que o décimo Dessa lista Entendeu? Tomo ali minha coquinha zero Para tomar um refrigerante Porque eu sou um ser humano E é isso cara E porque eu sei As quantidades de calorias Dos alimentos Como isso vai me afetar depois Até porque Não é Porque é a mesma quantidade De calorias Que você vai se sentir Da mesma forma depois Tá? Fiz todas as comparações Como apenas comparações Tá? Então eu sei Que eu vou me sentir muito melhor Se eu comer comida mesmo Tá? Esses alimentos aqui São só prazer momentâneo Literalmente Só vai te trazer Malefício depois Tá? Então quer comer hambúrguer? Faz teu próprio hambúrguer É bem mais gostoso Bem mais gostoso E bem melhor pra você É isso Quer saber como é que faz hambúrguer? Tem meus livros de receita Aí na descrição Que está inclusive Dentro do meu guia De oito semanas Que dá acesso Ao desafio de oito semanas Que eu vou premiar Mil e quinhentos reais Pra melhor transformação Masculina e feminina Mais detalhes Na descrição É isso Valeu Um abraço Tchau